Eu nem lembro os botões mais, velho. O Atlético vai ter que passar um tutorial completo aqui. Não lembro mais nada. Ah, você vai lembrar. Eu que não vou ensinar. Não, jogando serve. Eu também não lembrava. Eu vou jogar pra alguém. Meu Deus, eu tô muito gay. Caiam, guys, caiam. Free falling, free falling. 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 Falling to the night. Falling. 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 Ô, 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 Blue. Faz voz de fumante. O que é isso? Como assim, Void? Aaaaaaah! Ai, mano. A gente jogando... Qual o nome do jogo? Zomboid. Zomboid, ele só fazia isso quando ele falava assim... Ah, vou colocar que eu sou fumante. Ele não parava de falar isso. Ele não parava de falar isso, mano. Olha, meu jeitinho de pedir um cigarro. Xim, xim. Olha a minha bundinha! Sodinho, eu tô do seu lado. Meu Deus, meu controle tá vibrando. Sodinho tá... tá mutado. A bundinha de coração... Meu Deus do céu, socorro. Como que corre? Aí, entra aí, entra aí. Como que segura no controle? TRT e LT. Alguma coisa assim. Ai, caí, filha da puta. Puta merda, meu. Vamos, Sodinho, vamos! É porque você é... Vai, Sodinho, vai! Calma, sai merda, sai bosta. Ai, meu Deus. Ai, eu tô me amando pela alda. Não, eu tô indo procedendo. Vem, já tamo no fim, já tamo no fim! Já tamo no fim! Gente, eu não vou conseguir, gente. Fui, fui! Passei! Muito bom, gente. Passei, passei! Eu quero ser um gay caído, tá o gay! Vai, Bela, vai pelo amarelo! Laranja, laranja! Meu Deus! Vai, Bela! Vai, Bela! Não, Bela, vai pelo laranja, Bela. Pode ser burra. Pode ser laranja, Bela. Gente... Passei, Bungu! Vai, vai! Tá no fim, tá no fim! Vai, 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 vai! Meu Deus, gente... Eu fiquei perdida, gente! Ela vai cair. Bela, Bela, Bela! Bela, 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 Bela! Segura a minha mão, Bela! Que peda puta de Azulinho com a minha mão com a caminha? Peda puta! Eu odeio você! Eu odeio você! Vocês não caíram? Não, eu acho que é porque... Não, porque é por ponto. Eles eliminavam os piores. Era por ponto. Como eu cheguei em primeiro e você logo chegou também, a gente ficou com uma pontuação alta. Então o pessoal que chegou depois... Eu fui carregado? Foi carregado. Nunca joguei esse! Conte as frutas! Fuja da lama que sobe! Quando aparecer uma determinada quantidade de frutas na tela, suba no bloco correspondente para sobreviver. Não, da memória. É, você tem que decorar e fugir dos bagulho. Da lava do bagulho. Não entendi. A lama, eu acho que é a lama... É, você tem que ir pro lado onde tem as frutas. Agora não vai aparecer. Não, tem que contar as frutas. Um... Dois. É a fruta que mais tiver? Uma banana... Um, dois... Três... Acho que é três, hein? É três banana? Eu acho que é três. Eram três frutas, eram três frutas. Agora a gente acha que tem que ir pro negócio que mostrar três. Não. Aqui ó, banana, 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 banana! Banana! Não, não era banana, era feira. Quê? Eu não entendi, gente! Eu não entendi! Não, eu acho que tanto a gente quanto ninguém entendeu, porque um monte de gente morreu. Nossa, eu não entendi nada. Eu também não! Isso aqui era quantas frutas tinham mais, por exemplo. Qual fruta tem mais? Mas eu nem vi feira! Eu quero ver agora, eu quero ver isso. Ó, eu acho que é pitai agora, porque tem três. Vamos ver se é mesmo. Ah, eu coisei já. Ah, foram no coco. Ou será que é a fruta que não tem? Não, não, ó. Tá escrito na tela, um e tal. Aí você tem que ver qual fruta que tinha um só, entendeu? Ah, entendi. Aparece na tela que você tem uma pergunta. É, eu não sabia. Tá, então agora o que a gente faz agora? Não, não, não. O que eu adorei, é que foi tipo, metade do grupo morreu ali. Eu tô pronta. Vai sair da partida? É. Calma, eu vou trocar de roupa. Eu acabei de comprar três roupinhas muito lindas. Passa quanto? Muito coitinho. O quê, Bela? Quanto que eu passo? Bela? 30 e pouco, não é um negócio assim? Você não já tem? Eu acho que você já tem, não? Não sei. Eu tenho. Eu acho que tem dois tipos de passos, eu acho. Mas eu tô usando. Eu tô de coroinha também. Eu não tenho, você disse que não tinha, Blue. Eu achei que eu não tinha, agora que eu achei. Como que tem essa porra? Eu acho que era se tivesse ganhado quando era pago, não? Não, você vê que a Bela tem, né? Tem. Ah, não faz sentido. Eu tenho também. Não, um monte de skin minha não apareceu mais. Tô ready, tô pronta. Tô pronta. Tô pronta. Você não tem outra roupinha, Bela? A parte de baixo? É, então. É que eu tô com sapatinho. Sapatinho é a parte de baixo. Mas eu queria trocar a minha... Ela gosta de ficar de coitinha. Padronagem? Isso. É do lado. É traje e aí tem padronagem, que é o jeitinho... Vou ficar assim. Ponto. Nossa, todo mundo roxinho, agora que eu vi a hora que eu voltei. Menos o soadinho. Menos o soadinho. Vitw, eu vinculei naquele dia. Está vendo os jogadores? O refúgio muito bem. ábano. 60? Gente, eu nunca passei desse, tá? Três obstáculos É só chegar até o final É só de correr Vem esse obstáculo e corra até a linha de chegada Ouro, fica em primeiro lugar Prato, fica no top 20% Fica no top 50% Por cento Ventilador gigante Eu amei aquela fotinha do Filha da puta ali do Espirro Filha da puta Hoje eu digo que o Sódio passou mal Nossa, eu passei muito mal Jogando Espirro Não, eu nunca nem tentei jogar isso Nossa, amiga, você fica com Todos os tipos de epilepsia Epilepsia, você vai ter que notar Despertirem, não? Não sei, serve Ai, caralho Ô, meu caramba Tô em primeiro, hein Tô em primeiro, hein Vai, amiga, vai Não, eu errei Puta, família, assim Isso Manda minha amiga má lá na frente Vai, amiga má Não Cai Gente, eu não consigo sair da base Cai de novo, cai de novo Eu caio muitas vezes nisso aqui Ô, Bela Tentei pelo cantinho Tá jogando controle ou tá jogando teclada? Teclada Não, o controle é melhor Ai, caralho, ele me jogou pra baixo Ah, tá Você tem senha do Playstation? Então, mas é que ele tá ruim Ele tá pior que o teclado Putz Ai Olha o que que tem o controle O que que faz de frente Ah, é mais fácil Passei, passei, passei Filha da Rol Ah, deputada O negócio que eu vou ter que estar esperando Pra não cair Não Ai, caí Porra Vai soz Isso, isso Pensei dois pontos Família Não, caralho Não Eu errei Cara, que porra Amaiacinha, mano Vamos ver que eu pude esse pau Ai Eu vou conseguir, família Amém, amém, amém Ai, meu Deus Eu não vou conseguir, eu não vou conseguir Suaz, eu não vou conseguir Não vou conseguir Ai Será que a gente consegue? Aê, boa Eu quase passei, mano Quase passei Eu quase consegui, velho É que eu demorei pra pegar o jeito É difícil se dar aí Deus abençoe vocês, mano Fala regada Nossa, quase me caguei todinha agora Esse jogo é muito bom, né Que ótimo Ih, de novo Ah, não, achei que era aquele lá Da fruta Filha da fruta Filha da fruta Filha da fruta Esse é clássico Esse é clássico Não é aquele Nutella lá, não Sério Olha os oldes conhecem esse daí Old school Bora lá, então Old school, velho Dar borderl electric Plan guarantees Boa dia Bon geez Caralho Esse jogo Esse jogo, gente Virou Round 6 Vim, depois que lançou o Round 6 E o jogo aqui não tem como não Que bom? Ficou assustador Meu Deus Uva Eu tô na uva, tô na uva. Cereja, um sodinho aqui, ó. Para, para. Nossa, o menino voou. Ai, gente. Você viu o menino voando? Tá, uva, laranja, peraí. Eu vou ficar na uva de novo. Não, vou ficar na manga. Maçã, quer dizer, vou ficar na maçã, vou ficar na maçã. Tá bom, tô na uva, tô na uva. Eu caí, tá? O baile tá na uva. Ai, não, não. Eu tô sendo arrastado. Aqui, em mim, em mim, em mim. Não! Porra, porra, Mar. Eu fui arremessado. Pelo pau. Banana, não gosto de laranja. Banana, laranja, melancia, uva. Melancia, banana. Melancia, banana, laranja. Banana, ai, meu Deus, eu esqueci tudo. Só que tem cereja. Só que tem cereja. Tá, só vamos ver. A gente tá em terceiro. A gente tá em terceiro. Ah, a gente consegue manter ainda? Acho que sim, acho que sim. Caí, eu sabia. Carolítica, muito obrigada pelos 33 meses, tier 3. Manda amor, chato. Eu morri pro pau ali, gente. Eu só quero. Eu também. O quê? O quê? Nada. Ai, mano. Será que a gente consegue ganhar? Oh, esse é bom, hein? Esse é bom. Esse é legal, esse é legal. Ah, esse eu lembro disso. Se não mudou, se não mudou. Ah, mudou um pouquinho. Mudou um pouquinho, mas tá legal. Deve ter mudado. Mudou, né? Mudou mesmo. Mudou, não para, vocês nunca deixam passar nada, cara. É, igual você não deixam passar meus... Eu não posso errar uma. Meu Rzinho que eu puxo. É, eu puxo um Rzinho e vocês já estão negando. Não, 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 não. Não faz sentido. Mas eu quero que é com vocês dois. Paulista! Paulista! Paulista, Paulista! Paulista, Paulista! Paulista, Paulista! Eu sou! Eu sou! Ah, meu amor, velho! Ah, meu amor, velho! Eu sou a sua aberração! Ei, 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 ou! Eu macei o corpo, mano! A aberração também é a gente, tá bom? Ah, de foder, merda. Eu sou de foder. Só sobreviver aqui. Ah, eu amava essa musiquinha. Aqui, ó, você pisa aqui e vai subindo aqui, entendeu? Ah, é mais fácil. Meu Jesus amado. Bora, meu Deus, gente. A Bela foi embora. Bela? Eu vi! Tu foi muito triste. A gente achou por cima. É que é perigoso ir por cima, né? Você cair vai com Deus, né? É, não, porque se você ficar parado, você toma no cu. Eu tomei no cu. E eu? Eu não fiquei parado, eu tenho que ter andado. Ai, mulher, ecolha. Ai, mulher, ecolha! Ai, mulher, ecolha! Ai, ecolha, ecolha! Ai, ecolha, ecolha, ecolha! Ai, ecolha, ecolha! Ai, ecolha, ecolha! Ai, ecolha! Sai da minha frente, filhos da puta! Ai, 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 oi, ai, oi. Tá me segurando! Ai, 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 ai,ari, ai, 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 NÃO, UU!!! Ele tá jogado, devia ter acabado já. Não, tem tempo, olha. Cinco segundos. Ele tem que ficar vivo ainda, porque ele vai ganhar. Perdeu, trouxa! Mas a gente perdeu a vida. Perdeu a monada. Eu acreditei! Cara, a gente é muito bom! Quando a Bella caindo. A Bella caindo, foi tão engraçada. Só vi ela presa lá atrás. Não tinha pra onde eu rir. Foi muito triste. Ai, mano. Dei um concreto muito grande pra mim. Eu não tinha como sair. Mas ele tá falando uma coisa. Uma coisa. Ai, gente, eu odeio esse. Eu odeio esse, eu odeio esse. Eu sou muito ruim. Esse eu sou muito ruim, esse eu sou muito ruim. Mano, eu volei bora, amiga. Eu sou ruim em todos, então tá tudo bem, galera. Esse eu achei difícil quando eu joguei. Como tu joga esse? Mas vai ser 1x1 e aí... Ai, é a time! É só pular. Assim, a bola fica marcando no chão onde ela vai cair. Aí você só vai lá e quando ela estiver chegando, você pula. É só isso. Nós tudo junto, nós tudo junto. Não, fudeu, porque eu sou ruim. Ó aqui, ó, ó, ó. Vai cair aqui, tá vendo? Aí... Tem uma bola do outro lado. Eu não entendi nada. Volei, volei, volei. Tá. Aí tamo. Ah, mata a esponha, mata a esponha. Vai, 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 bate, bate, bate! Vai, galera! Pega, pega! Bloqueia! Boa, Sardinho! Boa, Sardinho! Boa! Olha, olha, olha! Aqui, aqui, ó! Vou pegar aqui! É, pega essa daí! Boa, Sardinho! Boa, Sardinho! Você não fez. Uh! Yes! Boa, time! Boa! Ali, ali na frente! Da frente! Boa. Ó, de trás, vai de trás. Boa. Eu vou focar no bloqueio. Eu foco no bloqueio, vocês focam no ataque. O que vinha deles, eu pego. Amada teu, amada teu, amada teu. É nossa. Ai, 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 ai! Pega, 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 pega! Eu fico na segunda bola, fico na segunda bola. Mas qual que é a segunda? Ai, caralho! Boa! Não! 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 Bateu, bateu. Tá, calma, calma. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. 20 segundos, calma. É nossa, é nossa, é essa. Não! Não, não, não! Não, não! Não! Meu Deus! Tá, 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 tudo bem. Não, gente, gente, gente! Calma, 10 segundos. Vamos deixar até essa daqui, essa daqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Boa! 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 É nossa, mais um ponto nosso. Ai, 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 ai! Boa! 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 Ai, eu maro a defesa. Nunca perdemos! É que, gente, eu só jogu isso uma vez e eu perdi muito feio. Ai, eu tava muito preocupada em perder de novo. Meu Deus, meu Deus, a gente tem que ganhar! Será que vai ser um jogo de equipe? É! Sempre é! É um jogo de equipe? Sim! Fudeu, fudeu. Tá muito apreensão. Gente, eu quero perdoar, tipo, pedir perdão já. Perdoar? Tá bom. Eu deixo você de perdoar. Primeiro, o grupo completamente amaldiçoado é eliminado. Se pegar em você, agarre alguém do grupo adversário pra amaldiçoar. Puta! Ai, pique-pega, pique-pega. Puta merda. Pique-pega. Ah, completamente amaldiçoado. Eu já tô... Não, não tô, não. Não, não, não. É um deles, ó. Eu tô. É não, é o nosso grupo. É o nosso grupo. Ah, é um do Sodinho e um deles, tá. É, isso. Eu tô amaldiçoado. Então corram, socorram. Socorre? Eu vou pegar um deles aqui, ó. Aqui, Sodinho, perto da base, perto da base. Aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Ele é o azul, né? É, o azul. É, a gente tem que segurar eles, né? Eu acho que é isso. Não, não, não. O Sodinho tem que pegar e chupar ser pego pelos outros caras. Vai, Sodinho, pega ele. Não, a gente tem que segurar ele, eu acho. Tem que segurar ele. Não, 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 não. Mas cuidado com o amaldiçoado deles. É, ó. Cuidado com o deles lá, hein, gente. Pra vocês não se amaldiçoar. Onde é que tá o deles? Amaldiçoindo. Ah, tá em cima do negócio. Aqui, 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 aqui. Cuidado com o amaldiçoado. Ele tá girando ali, ó, o amaldiçoado. Ai, ai. Vai, 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 vai. Pegar ele, pega ele. Vai, 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 vai. Deu certo, deu certo, deu certo. Só tem um comigo. Só tem um comigo. Corre. Aonde? Tá. Cuidado, gente, pelo amor de Deus, Jesus. Aonde? Vamos pegar ele. Vamos pegar ele aqui. Vai, 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 vai. Cuidado na sua costa. Não! Me amaldiçoou! Ah, tem eu? Não! Não! O quê? Não acredito! Mas aí vê os dois, né, em cima da gente. Ai, não acredito! A gente ia ganhar, gente! Foi quase, foi quase. Como que era pra pegar ele? Tipo, eu fiquei amaldiçoado e eu conseguia pegar também. Não era? R2. Não, calma. Eu não sei no teclado, não sei. Eu não sei, eu não sei. Quer apertar. Jenny, muito obrigada pelo sub! Seja muito bem-vinde, manda amor chato! Vira as opções, Bela. Aproveitar que você tá... Tá, tá, tá. Ó, gente, coloquei... Ready. Mentira, deixa eu trocar minha roupa. Eu quero trocar minha roupa também, peraí. Eu vou receber meus prêmios aqui, peraí. Qual que eu gostava de... Deixa eu ver. Eu vou de pombo meio mobinho. Ah, eu gostei desse. Vou de personagem de anime. Vai de animer. Vai de animer. Ai, mano. Caramba, a bufa de refri eu fui desistir. Ai, eu não tenho, eu não tenho. Ai, queria ter muito esses assim, pra gente fazer. Vamos de lanche, Bela. Vamos de lanche. Vamos, vamos. A Bela queria comprar cachorro quente hoje aí, Bela. Sim, aí, ó. Agora eu tenho. Pelo menos no metaverso do Fall Guys você tem. Vários shows. Vários shows. Olá. Oi. Guys. É. A gente tá jogando Fall Guys. Bó? Não cabe. A Bela brincalhona. A Bela não quis te chamar. Aí ela chamou o Bruno. Falei que eu não queria. É foda. Eu nem tava aqui no PC, tanto que eu fui movido lá sozinho. Pra Sam Away. Por quê? Ah, é pro AFK, não é? É isso, pro AFK. Ah, então. Você ficou... Você não tava no PC, por isso. Exato. É o que significa. Não, a gente sabe. 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 A hora que você caiu eu perguntei e falei pra todo mundo, tá, Galax? Eu não sou uma pessoa desnaturada que deixa a gente sair e não fala nada, tá? Ah, nice. Eu tenho a seu 40. Não sou igual o Sod, que deixa a gente sair e não fala nada. Deixa a gente sair? Como assim? Como assim? Você tem que dar uma permissão pro Sodinho? Sim. Sodinho, eu vou sair, tá bom? Não. Tá bom. Isso. Ah, vai tomar um caí. Boçãoinha. Boçãoinha. Boa. 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 Fica rápido. Um real. Me dá um real, me dá um real. Vou jogar pra depois. Me dá um problemático dos lados. Vamos jogar agora. Ai. Ficha parade. Saí. Biche. Tem uns lollipop querendo me matar. Os lollipop? Flop. Flop. Um pop. Não, não me bate. Vai família, chega rápido, chega rápido. Ai. Eu tô tentando, eu tô tentando. Tô quase. Ai, eu vou ser o segundo... Ui, ui! Yes! Gente, eu tô presa! Gente, você tem que chegar, gente. Chega logo, família, chega logo, família! É muito rápido o player aqui! Consegui, consegui. Usa ele a seu favor, Bela, usa ele a seu favor. É, isso, isso, isso! Pula, Bela, pula! Pula, Bela, pula! Mas o Renek tinha cinco players comigo! Eu tava na frente que eu tava me fudendo, mas na hora eu tinha cinco caras me segurando, ninguém me deu. Ela correndo, ela correndo, se jogando, pãozinho, se jogando, muito fofo! Mano, eu sou humano, cacetada, toda hora, velho! Porra, só me junta, cara! Só porque eu sou burra! Nunca mais falar isso! Ai, eu posso ir mal! Quando eu tô me fudendo, vocês vêem! Esse é bom, né? Anéis maluco! Esse é bueno! Eu queria muito ter a de tubarãozinho, Anéis. Babizoca, muito obrigada pelos quatro meses, manda amor chato! Eu queria ter o Bruce. Ninguém lembra dos desenhos da Rana Barbera, né? Como não? Geomi, muito obrigada pelos três meses, manda amor chato! Tu tubarão? Tu tubarão? Dan 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 andou na branja. Cuidado tubarão, o Adi vai te pegar. Eu não lembro o nome dele, eu não sei se ele é tubarão. É o tu tubarão, não é? É, na minha mente era, pode ser que esteja no U. Que burra! Ai, ai, o buraquinho! Ai, o buraquinho! Não, eu caí, família! Ah, não, 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 mas a gente volta pro começo, tá? É corrida, é corrida, família! Aqui, tá. Caiu no meu buraco! Ai! Tá tudo bem, tá tudo bem, tô bem. Ai, a parede! A parede mal! Me derrubaram! Me derrubaram! Me derrubaram! Me derrubaram! Não, não, não! Você faltou tão pouquinho, galera! Foi tão triste! Não, mas eu tô muito concentrado, tô vendo aqui, né? Ai, para de me olhar! Não, eu fechei o olho. Fecha o olho! Eu sempre fico muito concentrada jogando esse jogo. Não, 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 não. Ai, eu errei um buraco! Gente, gente! Gente, eu não consigo! Eu não sabia que era difícil acertar um buraco assim. Sai! Fica segurando, filha da puta! Cheguei! Filha da puta! Vai! Filha da puta! Não, acho que a gente vai perder. Vai perder! Eu não consigo! Eu não consigo! Eu não consigo passar daqui dessa parte! Caralho! É, também é oitavo! Que raiva! Que raiva! Acaba de rir, seu merda! Deixa eu ver o Blue! Não me olha! Tá na frente! Tá na frente! Ah, Blue! Para de pular assim, Blue! Vai normal! Vai normal, Blue! Correta, eu sou um pãozinho muito deslizante! Isso, isso, Blue! Vai, Blue! Não dá, não cai, né? Todo mundo na mão da Bela, vai, Bela! A Bela de Bruna! Eu sou foda-se, eu sou foda-se, eu não quero mais! Eu não quero dar a Bela! Eu e o Sol, sofrendo para chegar na frente! E a Bela, tô nem aí! Mano, eu bati tantas vezes no mesmo lugar que eu só desisti! Pera, a minha... Ai, mano! A gente morreu! Tá, mas e aí? Morreu! Agora a gente... É, é! Deixa eu sair, deixa eu sair! Vai para o menu! O que eu compro com a minha moeda roxa, incrível! Ah, tem umas coisinhas na... Na lojinha que dá para comprar! É sempre coisa boba! Não dá para comprar roupinha bonitinha! Mano, o jogo não deixa eu sair, velho! Como é a moeda roxa, assim? Essa moeda... Que é, tipo... Uma carinha! Moeda que é uma carinha? Que cor que ela é? É, tipo, tem a moeda roxa e do lado tem a outra! Uma coloridinha? Essa daí é pagano mesmo! Hum... A Bela passando a mão no cartão! Gente! Não! Eu... Eu só comprei uma skin porque ela vinha com o olho rosa e essa cor aqui! Eu gostei das skins! Eu nem vou olhar essas lojas, velho! Não, Blue, olha o macaquinho que está vendendo! Vai, olha! Para, mas vai ter... Olha o macaquinho que chama Ai Ai! Eu comprei ele! Eu comprei o macaquinho, comprei o kit Travessuras Psíquicas, que vem essa cor, e comprei o kit Oni ou não! Eu só comprei uma skin que vem a cor! Pera! Eu estou pronta! Eu estou pronta! Eu estou tocando de roupa, só um segundo, senhora! Ai, que fofo, vikin! Ai, pronta! Eu estou pronta! Podia estar montada? Eu estou pronta! Acho que sim! Estou pedindo o corpo para comer! Cu? Tem o meu! Com a boca, puta! Que isso? Confirou o meu corpo. Vamos imitar o zumbi do Winnicraft. Loucura nas alturas! Fique no top 50. Vai, Má, você que ganha o jogo para carregar nós, tá? 50! 50! A bela será a última! Eu fui ganhando o top para o Sordes lá. Aí eu falo de qual é o top para o Pidur do Sordes. Sordes? Sordes. Eu sou tão bonita, eu amo ela. Olha o faca. O suquinho, velho. Bora, suquinho! Que bacana. Ai, xereca. Oh, pica. Mano. Nossa, caiu e fez um nervoso uma. Que? Aham. Caiu um dengoso na má. Entendi ela falar isso. Não, eu ia falar assim, tipo, eu... Ah, não importa que eu sou animais. Meu Deus. Sabe? Ela só desistiu. Não sei o que eu ia falar, mas eu esqueci. Filha da puta! Filha da puta! Filha da... Uaaaaaah! Filha da puta! Apenas agora eu vou tentar. Tô chegando, gente. Tô chegando! Caralho! Cheguei! Ai Deus! Vai sozinho, isso! Vai Bela! Nossa, a gente precisou chegar mais. O Blue tá chegando, o Blue tá chegando, o Blue tá chegando. Vai, Bela, vai, Bela! Era um buraco no cabelo. Ai, eu tomei uma bolada. Vai, Bela, anda nos cantinhos, nos cantinhos, nos cantinhos, isso! Passei, família. Vai! Boa, 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 família. Foi, foi, foi. Duvidaram da Bela que ela ia chegar em último. Não duvidei nada. É, eu só vou te apoio dessa vez. Mas o cara tá parado a fecar, por isso... Desculpa. Não, 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 não achei nada que ela ia chegar em último. Nunca. Pronto. Eu dei risada que ela chegou em último no outro. Só isso, né? Não fica torturando. Só, nada demais. Mano, o cara, o Cedric 201201, não entendi o que ele tá tentando fazer. Meu Deus do céu. O que você tá vendo ele? Eu tô acreditando no buraco. É! Tô uma bolada, cala a boca. Nossa, ele não viu todo mundo subindo. Que bonitinho, ele é igual um vinho. Olha a chata, tá procurando quem... Kelvin, muito obrigada pelo sub. Seja muito bem-vinde, manda amor, chato! Tão decidido, né? Tinha caído menos. Tinha caído menos. Oi? 60? 60. Eu sento. Ele gosta. Eu botava naqueles que tem os exágonos. Ai, rapaz, o pau vira foda. Mas não tem o pau no meio lá, ó. É, tá roubando, tá roubando. Tá roubando. Se tiver o pau no meio de novo, sério, sério. Eu vou botar lá. O quê? Repara aí, Galagô. O que tem, velho? Ah, mano, por que tem esse pau no meio agora? É muito ruim isso, difícil. O falo é que você fica na ponta, ele vai mais devagar, mas tipo assim, você toma, você já era, né? Pega. Na primeira aqui, ele não pega. Gente, ó, vou ficar em cima da maçã, hein? Ó, ele não pega aqui, ó. Vou ficar em cima da maçã, hein? Tô na banana, hein? Eu tô na banana também. Tô na maçã, hein? Tô na maçã, hein? Tô na maçã, hein? Ah, mano, já começou. Eu caí no... Tem um pessoal que fica tentando... Maçã, vem em mim! Cadê a maça? Tô aqui! Meu Deus. Vem sozinho! Ai meu Deus, Jesus. O menino buga, ele fica pulando ali no meio, ele é muito inteligente. Gente, eu vou ficar na uva, vou ficar na uva. Decora os outros aí. Eu tenho banana... Não, na uva não, melancia. Tô na melancia, falei errado. Tô na melancia, tô na melancia. Peonese, ketchup, peonese. Banana, onde é? Não, não, é! Aqui que eu tenho! Não! Não! Gente, eu não posso ficar pulando aqui. Tô na maçã. Tô na maçã. Não, deixa eu balancia a uva lá. Maçã, naranja, não. Maçã, naranja, não. Gente, o menino fica pulando lá no meio lá, ó. Olha lá, ele buga o jogo, ó. E aí ele não precisa ir pra lugar nenhum, ó. É sério? Olha lá, ó. É, olha lá, ó. Ele pulando lá no meio, ó. Lá no canto lá. Lá no canto lá. Tô todo mundo tendo... Meu Deus! Ah! Ah! Ah, filha da puta! Ah, gente! Olha lá! A gente conhece mesmo. A gente passou, a gente passou. Ah, mas vai se fuder, né mano? Devia sair essa porra. Eu reputava. Devia sair esse negócio. Ele saiu! Eu acho que você tava no pêssego. Ele foi embora! É verdade, a Bela tava no pêssego. A Bela tava na maçã. Você tava lá? Não, não, não. Onde eu tava, era? Não, era pêssego. Ela tava mesmo! Ela tava mesmo! Como é equívoco, então? A gente percebe o que desespero faz com a pessoa, né velho? Ela saiu correndo. Mas o cara que ficou pulando no meio perdeu. 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 Ah, não. Ah, esse é legal, esse é legal. Ah, eu gosto desse, eu amo esse. Eu só odeio quando a pessoa me segura, bem quando tá chegando o negócio. É por isso que eu não fico sabotando ninguém, porque se eu sabotar alguém, eu perco. Como que tem que tomar no cu? Eu não entendi. Tem que pular, só pular o negocinho verde. Tá. E o vermelho em cima, né? Isso é vermelho pra você? O vermelho eu não perco nada, não. Não, não, não. Você só tem que tomar cuidado, porque se os dois alinhar, você toma no seu cu. É, então. Tipo, igual agora, assim? Isso, aí o jeito é você sair correndo pra cima do verde, sabe? Eu vou tentar antecipar, tipo, e... Isso, é. Quase não tá tão difícil. Que hora que vai? Vai aumentando a velocidade. É o que aconteceu. Ah, o Sos! Au, pera. Que ódio. Não! Não! Gente, não! Não, você me segurou! Você viu isso? Você viu isso, Sos? Alguém me segurou também. Alguém me segurou também. A gente tá em segundo, a gente tá em segundo. Vai, Bela, eu confio em você. A Bela já foi embora. Mas a gente ainda tá em segundo. A gente ainda tá em segundo. A gente tá em terceiro agora. Fudeu já. É. Se eles não morrem, fudeu. Vai, gente, morrem logo. Yes! Morreu, morreu. Morreu? Morrer mais, morrer mais. Morrer mais. Boa, morreu mais um. Acho que a gente passou. Vai, cinco segundos. É, acho que a gente passou. Passando, 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 passando. Ihuuu! Mano, eu fui arrastada. O cara foi na maldade comigo. Ele esperou eu calcular o pulo, ele agarrou. É então, eles fazem isso. Eu não fui agarrar, mano. Perder as duas mãos e perder alguém. Eu não sei. Deve ser shift. É, shift ou control. Dá pra você ver no esc, eu acho. Eu acho que é normal. Out, out, out. É out, out. F4 junto. Ai, gente, esse daí é só ficar pulando dentro dos... Dos círculos aí, viu, gente? Galera, a gente tem que ficar saltando dentro desse círculo pra ganhar mais pontos. Então a gente tem que fazer mais pontos que todo mundo na vida. Tá bom. É, eu também acho que é M1. É M1, tipo, é o mouse esse pra segurar. Faz sentido seu mouse. Ó, tem o dourado que vale mais, viu? É, tá bom. Vamos fazer aqui... Eu não passei atenção porque eu tava brava. O que tem que fazer, galera? Pular dentro dos círculos. Mano, eu tô... Eu sou uma porta. Aham, eu perguntei. Eu peguei dois. Eu peguei um. Tem que ser aqui, ó. Ai, tenta saltar nos dourados aí, se vocês virem. Ah, a plataforma mexe. Merda. Merda. Meu Deus do céu. Peguei um aqui. Passei dentro de um. Tem um ali pertinho. Ai, não. Ai, não. Ai, passaram. Eu odeio isso. Isso? Passei dentro de outro. Ai, um dourado, dourado. Mano, mentira, 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 mentira. I got it. Atrás, 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 Lu. Isso. Bora, time, bora. Não, não fica junto, acho que é pior pra nós. Não, tô procurando uns bagulho, não tem? Ali tem um. Não, mas tinha uns... Ai, eu vou mexer as plataformas! Obrigada, moça. Como que mexe? Não dá... O cara pegou a plataforma e mexeu, eu peguei e roubei. Você pega com o... Tem um dourado aí, tem um dourado aí, Bela. Eu tô tentando... Mexe a plataforma pra mim. Eu não sei mexer, eu não sei. Ela é automática, eu sou automática. Não, é só segurar. Como assim, só segurar ela? É que ele vai pegar, eu não tô tentando... Ai, vai, vai. Não dá, Bela. Tem que virar pro outro lado, peraí, galera. Só que tem que ficar mais cuidado com os caras aqui, que eles estão tentando pular também. Vai, vai, vai. Não consigo, não consigo. Foi, 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 foi. Falta duas, falta duas! Ai! Depressão, depressão. Não. Não. Sobe logo, menino. Ai, não consegui. Caralho. Droga, ele passou. Ai. Ai, caralho. Não, acho que a gente perdeu. Ah! Faltou um! Ai, que pena. Mas eu só descobri na plataforma, depois que eu vi o menino empurrando, eu não sabia, cara. Eu sou besta a plataforma. Eu também não sabia, não, eu descobri. Ah, eu não fazia ideia também. Como assim, pô? Não precisa uma alavanca, alguma coisa? Não, você empurra. Você empurra, você chega perto dela e aperta nela, tipo, segura nela aí. Aí ela vai pra frente. Tô pronta. Também tô, vou só trocar de roupa, mas não pode dar a dor. Ai, eu não saí. Ai, eu não saí. Ai, eu sou.